Lá tô vendo um idiozinho, bora atrás dele, vamo lá, ele tá olhando pra mim também, eita, errou, vambora, vem aqui, mordi, só mais um com umas mordidinhas e leve, toma, aí ó, vamos tacar veneninho também pra ajudar e já era, saltar aqui ó, ah, mais um idiozinho aqui, mais um idiozinho pra dançar, vambora, taca venenito, aí eliminado também, caraca galera, passou o carnautal na toda velocidade aqui, vamo lá, opa, fogo, fogo, eba, eba, sai, nossa, pegando fogo aqui, uou, o outro voa longe, beleza, tacar mais um veneninho aqui ó, vamo ajudar o cara, nem consegui, o cara eliminou antes, ali ó, tô vendo um já, mais um idiozinho, caraca tá cheio de índio aqui, ali ó, atrás dele ó, nem viu, nem viu, nem viu, toma, toma, coitado velho, humilhado ali ó, vambora, voltar pra batalha, aqui tem outro, aí mais uma, mais uma, acho que eu acertei ele, ah, e morreu, agora estamos de Raptor para Raptar as pessoas, olha que trocadilho legal, né, pode embora, que essa piada aqui é muito ruim, ah, aqui tem um ó, ah, não tá sozinho não, tá sozinho não, deixa eu dar a volta, beleza, fica quietinho aqui ó, ali tão eles, tô enxergando, tá uma loucura ali de tiro e correria, só esperar, ali, o índiozinho, ah, mais um índiozinho, né, pra conta aí, opa, peraí que tem fogo, opa, Errou! Nossa, quase peguei, ainda bem que não acertei, né, porque se tivesse acertado, o índio e o pyro teriam me eliminado completamente, aí, só recuperar um pouco e vambora, ainda bem que tem esses piteiras, assim, eles podem colocar localização, ó, 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 peguei, ah, não, o cara salvou, ah, corre, 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 aí, preciso escapar, nossa, velho, aí, fugi, ali, 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 ó, tomo, peguei, não peguei, Toma, não, ah, morri, galera, e o Serato apareceu pra me ajudar, mas não foi de saber, é, eliminou ele, beleza, vai, Dilo, isso aí, vambora, saltar aqui, ó, ali, 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 uou, caraca, nossa, foge, 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 ah, vou correr, Eita, fiquei com 12 de vida e acabou, caraca, já? Ah, é muito rápido, lá tá ele, ó, ó, vai cair, acho que ele vai cair, tá vindo na minha direção, ah, vamos atrás, aí, ó, foi pra lá, vambora, 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 vambora Isso aí, vambora, unido Olha, tá chegando o monstro, tá chegando o monstro Elimina, elimina Nossa, ele tá vindo Nossa Fique demorado Tá, beleza, vou ficar atento Que que foi isso, velho? Olhem, lá no céu Acho que é um pássaro Beleza, vou ficar atento aqui Aí, já era Beleza, Carnotauro Dançou, vou tirar o Sororrex Aqui, toma fogo Aí, eliminei, tirar o Sororrex Nossa, ele passou, sai Sai, não Ah, galera, o Dilo e o Raptor Se juntaram pra me eliminar Vamos subir aqui, ó Bem de boa, delicadamente Aí, ó o piteiro Indo embora Tirando o Sororrex ali Vamos dar uns tiros nele Aí, vai pra lá, tirando o Sororrex Caiu Já era Muito bom A gente tá indo bem agora Vamos na calma Consegui Ah Olha ali, ó Olha ali quem é que tá devorando Vem, então Vem Vem Isso aí, vem Errei completamente Aí, vamos atrasar ele Vamos lá, vamos lá Não vamos deixar ele fugir Correu pra cá o Carnotauro Nossa, apareceu do nada, velho Que susto Ah Não, não, não Preciso de vida Aí, peguei Beleza Recuperei aqui Olha o Carnot passando Olha o Carnot passando Foi pra lá Ah, não Vamos atrás dele Toma Ah, ele vai se recuperar Correndo lá pra se recuperar Não vou deixar, não Não deixa, não deixa Aí, beleza Aí, eliminado Ha Sem cabeça ainda Conseguimos arrancá-la Um trabalho Monstruosamente E agressivamente Ali, ó Tô vendo uma coisa Pra gente se recuperar Aí, vambora, vambora, vambora Peguei Aí, recuperamos Ó, vai vir agora Se liga Se liga ali o piteira Se liga o piteira Toma Ah, não pegou Ah, não pegou Vamos lá, vamos lá Oh, 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 oh Toma Não pegou também Joguei longe demais Eita Ah, não deu pra dar o le Calma aí, calma aí Toma Não pegou Caraca, tô muito ruim, velho Tô muito ruim Cadê, cadê? Eu preciso me recuperar Ah, passou Caraca, tá com machado, velho Loucura Nãaaaaaan Fui capturado Você não precisa ficar triste Estamos de sniper agora Naquele mesmo local Ali ó, 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 ó Toma, toma, não pegou Vamos salvar o cara, vamos salver Eu tô muito ruim Vamos ver, tá, tem um dilophosphoro aqui caído Vou ficar observando Cadê o resto? Ola, ó Ali, 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 ali já era. Errou! Errou! Aí! Muito bom. Ali tem um pt. Nossa! Não, me salva! Me salva! É só acertar! Beleza, consegui escapar. Muito obrigado aí, valeu! Fui por pouco. Fugiu. Fugiu. Não acredito nisso, mas fugiu. Vamos sair daqui. Precisamos recuperar um pouquinho de vida que a gente ainda precisa. Tô vendo o cara. Ó! Toma! 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 Já era. Beleza, na mosca! Maravilha! Vamos correr pra cá agora. Trocar aqui. Vamos lá. Recupera aí a munição. Já tá recuperada. Beleza! Isso aí, a gente tá indo bem. Caraca, tá muito calmo aqui. A loucura tá pro outro lado. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ah, já era. Saiu do ponto de vista. Deixa eu ver. Andar mais quietinho aqui. Mas de boa. Eu acho que eu vi algum passando. Não. Caraca, errei feio. Eu tô ruim nem Sniper, hein? Tô muito ruim. Não! Que brilhante dedução! Que inteligência. Carnotauro acabou de cair aqui, tô vendo alguns животos ali brincando com humana... Oitamos! Passou um... O serato! Do nada! Caraca. Derrubo... Já era. Voa longe dele! Olha o serato de novo! Nããããããããããããoão! Nosso acro aqui, caminhando Delicadamente, procurando Aqui, quem devorar Já estou vendo alguns humanos Ali, tem alguns aqui em cima Já foram levados, vou dizer que tinha alguns Aqui em cima, mas não tem mais Vamos correr aqui também, olha o cara Aqui, olha o cara aqui, toma Peguei, já era Devorado Será que tem mais, ah, tem um carinha aqui Olha ele ali, olha ele ali Olha ele, ah, fugiu Está indo para lá o indiozinho, pega ele Vamos atrás do indiozinho aí Vamos atrás do indiozinho Vamos subir até aqui, olha Opa, não deu, ah, levou o cara Será que dá para subir? Não, não dá Beleza, não tem problema Vamos dar mais uma passeada por aqui Acelerar também, vamos embora Cadê a galera, velho? Esses dinossauros aí não estão deixando Ninguém vivo mesmo Aqui é velocidade máxima de eliminação Olha, já levou outro ali O pessoal não consegue Olha, deixou o cara ali em cima Olha só, piteiro amigo Salvou o cara Se bem que ele vai ficar ali para sempre agora Coitado Vamos lá correr Tem muito dinossauro aqui, na moral Muito dinossauro Olha, já estão ali devorando também Vou dar um pisão aqui, eu tô nervoso Tô nervoso Aqui, aqui, aqui Aí, ó, aí, ó, toma Toma Já é, ó, pisou Não, não deu para dar a pisão Ele fugiu antes Matras dele, vai, vai, vai Ah, levaram ele Salvaram o menino Eu acho que eu vi um aqui no barco Deixa eu ver exatamente aonde Ah, levaram ele lá, ó Já era Mais um que caiu O pessoal é rápido aqui, ó Não tá nem aí Só que eliminar Rapidamente Eu acho que os humanos estão em desvantagem, hein Passou um cerato do nosso lado aqui Olha ali, ó Vou dar um grito Ó, um grito Já dei, já levaram o cara E já era Sobrou, ó, levaram de novo Mais um Cara, o pessoal é muito rápido, sério E tem ali um Frosty Tiranossauro Rex O Tiranossauro Rex de neve, no caso Muito louco E bom, galera, a gente vai falando por aqui, então Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário Se inscreve no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Valeu Um pisão Até mais e tchau Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Telescão Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON